E aí pessoal, o Leo aqui, mais um vídeo no canal, dessa vez jogando o factório no nosso mapa Bob's Mod. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero dar mais um pulo, mais um passo na direção dos nossos kits científicos 3, tá? O azulzinho. Pra isso, a gente ainda tem que fazer a placa de circuito eletrônico. E essa placa, pra lembrar, ela precisa de transistores. Pra fazer transistores, eu preciso de barra de plástico e o wafer de silício. Nós vamos fazer hoje o wafer de silício, tá? O wafer de silício, nós vamos pelo menos dar um passo na direção dele. Por quê? Pra fazer ele, eu preciso de placa de silício, que é esse objeto aqui, que usa quartzo, carbono e cloreto de cálcio. Porém, eu não tenho cloreto de cálcio ainda. Nós vamos fazer o cloreto de cálcio primeiro. Ele usa pedra e cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio, eu já tenho aqui. Eu, aqui na minha usina, na minha produção aqui de gases e fluidos, eu fiz aqui, aqui, ó. Eu dei uma expandida, falta um radarzinho aqui no meio, né? Eu dei uma expandida, fiz uma produção de cloreto de hidrogênio, tá? Não é difícil de fazer. Ele usa somente oxigênio e cloro, se não me engano. oxigênio e cloro? Hidrogênio e cloro, tá? Um de cada lado. Ele faz o cloreto de hidrogênio, tá? E vamos começar sem enrolar, pessoal? Vamos remover isso aqui. Deixa eu ver só onde a gente faz na usina química. Eu tenho algumas aqui prontas. Vamos pular um aqui. Beleza. Vamos pular um. Deixa eu só colocar aqui pra mim ver. É, ele é em tudo. Vamos colocar grudado. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Eu queria saber muito se o cloreto de hidrogênio é um objeto ou se ele é um fluido, né? Eu vou fazer tudo isso numa única montadora, numa única usina, depois a gente faz nos demais. Aí, a preda, eu vou entregar aqui, naquele esquema de intercalação de túneis, tá? Acho que vai ser o suficiente. E na vermelha, na teoria, vai entregar pra mim o cloreto de hidrogênio, se ele for um fluido. Vamos pegar de um, entregar no outro. Eu já tô fazendo em todos, mas na verdade eu devia fazer só em um. Vou fazer uma curvinha aqui. Aqui, aí pega esse daqui daqui. Vou fazer só do lado de lá, pessoal, pra mim ver se funciona. funciona. Vamos colocar a postezinha aqui no meio do esquema. Vamos conectar aqui na linha de energia. E, na teoria, deveria começar a fazer se eu tivesse entregado pedra aqui, né? Vamos ver se ele vai me entregar um objeto ou se ele vai ficar tentando me entregar fluido. Acho que não, né? Porque quando é fluido, ele fica aqui na pontinha, né? Beleza, é um objeto. Maravilha, rapaz. Vamos pôr mais usina química aqui, então. No mesmo esquema, mesmo alinhamento. Aqui a gente pode soltar. Depois eu preciso arrumar minha hotbar, igual eu fiz no Vanilla. Preciosíssima aquela dica de travar os itens aqui na hotbar. Pessoal da comunidade do canal aí tá me ajudando pra caralho. Maravilha. Agora vamos pegar a inserçorzinha aqui pra pegar a pedra. E esse aqui vai entregar. Eu só preciso copiar uma receita e colar em tudo. Maravilha. A gente tem agora cloreto de hidrogênio, né? Cloreto de cálcio. Agora, o que que eu vou precisar fazer? Placa de silício com cloreto de cálcio, quartzo e carbono. Quartzo e carbono eu trouxe aqui debaixo da nossa produção principal, tá? E nós vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. São três objetos sólidos. São dois quartzo e dois cloreto de hidrogênio. Ele usa no eletrolisador. Deixa eu ver se eu tenho o eletrolisador suficiente, senão eu deixo fazendo. Não tenho. Vou pôr pra fazer. Deixa eu pegar um pouquinho de ferro aqui. Vou pôr pra fazer mais um pouquinho. Cara, no Bob's tudo é muito caro, mano. Tá louco. Vou pegar tijolos aqui. Vou fazer tudo do eletrolisador. Deixa fazendo ali. Vamos ver nossas pesquisas. Aqui já tem baú provedor passivo. Já tem muita coisa de robô. Será que eu já consigo trabalhar com robôs aqui? Eu não tentei, cara. RoboPort automotivo. Bônus de capacidade e insersores de pilha. Cara, essas pesquisas aqui com... Com essa placa de módulo aqui tá me deixando bem... Temeroso. Tô cagando pra fazer isso aqui. Pelo jeito, além das pesquisas nossas tradicionais, que a gente já tem no Vanilla. Eu provavelmente vou ter que fazer uma entrega de... Dessas placas aqui pra pesquisar as coisas também. Isso aí... É, Léo, você queria dificultar um pouco o Vanilla? Tá aí. Vamos ver se eu tenho o eletrolisador suficiente aqui. Quantos eu tenho? O que é achar essa merda no inventário, né? O mod de inventário, large em inventário, né? De aumentar em inventário, não tá funcionando no Bob's Mod, tá? Quem tiver uma dica de como resolver isso, deixa aí, porque eu não tô conseguindo resolver, não. Caralho, que demora, mano. Vou pôr um aqui... Pra gente marcar o início da produção. Vamos pôr aqui, ó. Beleza, deixa eu colocar aqui no lugar essa granada, que eu vou usar bastante ele. Vamos colocar aqui. Aí aqui, ó, aqui atrás dele eu vou fazer... Eu não tenho túneis. Deixa eu ver se eu tenho fazendo aqui. Acho que eu tenho aqui fazendo túneis, não tem no lugar. Que vacilo, cara, não tem nada fazendo túneis aqui. Enquanto eu faço os eletrolisadores, pessoal, eu vou ali embaixo, deixar produzindo um pouco de túneis, tá? Embaixo não, na verdade, aqui em cima. Porque eu preciso bastante de túneis. E já dá pra mim tá fazendo... Túneis. Nossa árvore de recursos que a gente tem no Vanilla, do Bob's Mod aqui, é essa puta gambiarra aqui. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer túneis que eu não me recordo. Placa de ferro e esteiro. Eu vou usar daqui mesmo. Vou usar esteiro daqui e vou entregar aqui. Deixa eu ver se tem um baú pequeno. Baú pequeno. E aqui eu vou limitar dois. Vou colocar mais um postezinho aqui. Beleza, estamos fazendo túneis. Isso é bom pra aliviar um pouco a produção manual, né? Deixa eu fazer ali, tem alguns aqui já feitos. Beleza. Acho que já vai resolver. Deixa eu localizar a posição aqui. Eu vou usar aqui, pessoal, de um... Nas partes de fora, a intercalação de túneis, tá? Aqui. Aqui pro A4. Aqui pro A4. Aqui pro A4. Aí com o amarelo a mesma coisa. Aqui pro A4. Com o amarelo eu não preciso contar, né? Beleza. Vou pôr eletroalizadores aqui. Ver se dá certinho. Beleza, rapaz. Vamos pôr aqui agora. A placa de silício. A placa de silício eu preciso de dois quartos e dois cloreto de cálcio. Então eu vou usar nas extremidades o quartos e o cloreto de cálcio, que são o que ele usa em maior quantidade. Porque cego. Eu vou pôr o quartos no amarelo e o cloreto de cálcio. Na verdade é contável. O quartos está indo pro vermelho e o cloreto de cálcio vai pro amarelo. Beleza. Agora vamos fazer aqui uma entrega. A mesma coisa, tá? Só que vai ser pra entregar carbono e depois entregar a produção em si. aqui. Não, peraí. Esse aqui é aqui, esse aqui. Beleza, esse aqui. Tá certo? Deixa eu travar aqui essa parada. Esse aqui vai entregar a placa de silício, eu acredito, né? Vamos entregar os eletrolizadores desse lado também. Pode ir certinho a quantidade. Ele tá produzindo mais. Caralho, que hotbar bagunçado do caramba. Esse aqui. E vamos aqui por cima entregar na esteirinha amarelo. Beleza. Aí aqui ó, eu vou pôr no divisor. Por quê? Porque eu preciso entregar o cloreto de hidrogênio. A cloreto de hidrogênio é isso? A cloreto de cálcio. Eu preciso de mais túneis. Já fiz mais um pouquinho aqui. Eu preciso entregar aqui. Do lado de cá também. Vamos fazer uma alinhadinha bonitinha. Aqui. Beleza. A vermelha também. Vamos fazer uma alinhadinha bonitinha. Entra aqui e sai aqui. O pessoal que tá acompanhando a série de Factório Bob's Mod, não deixa de curtir também acompanhar o Factório Vanilla, tá? Principalmente você que não jogou o Factório ainda, pelo menos até lançar o foguete. Talvez seja melhor pra você acompanhar o Vanilla primeiro, tá? Porque o Factório Bob's Mod vai ser um pouco mais complicado do que você imagina. Aí aqui, vamos colocar... Aquele esquema que a gente sempre faz. Dificulta tudo, né? Pra facilitar. Dificulta pra facilitar. Entregar o Quartz também. Do lado de cá. E deixa eu ver quanto tempo demora pra fazer um desses. São sete segundos. Puta que pariu. Faz duas. O insersor amarelo é muito mais do que o suficiente. Porque sete segundos pra fazer, ele vai entregar e vai ficar esperando ainda. Não. O vídeo de hoje, pessoal, provavelmente vai ficar aqui na produção da placa de silício, tá? Não sei se eu vou pôr o Namibus. Eu vou dar uma estudada nas receitas aqui ainda, pra ver se eu ponho o Namibus ou não. Acho que sim. Tá? A gente vai ver isso nos próximos vídeos. Vamos encerrar aqui a produção de placa de silício. Só falta pôr os posts e conectar na rede elétrica. Agora vamos copiar a receitinha de um pra todos. Falta, na verdade, entregar carbono. Quase esqueci o carbono. O carbono ele pega do amarelo. E na verdade, como demora sete segundos, eu poderia colocar isso aqui tudo numa esteira só, né? É, ele pega bem devagarzinho. Eu vou trocar esse esquema aqui, pessoal. Não vou fazer assim, não. Porque isso aqui eu posso dividir numa esteira só, porque o consumo aqui é bem baixo, cara. Não compensa. Economizo túneis. Se bem que produz túneis não é difícil, né? Mas acho que vai ficar melhor. Vamos fazer aquele esqueminha baroto aqui. E vamos entregar tudo assim mesmo. Acho que vai ser muito mais do que o suficiente. Pelo menos pra esse tamanho de produção acho que vai ser o suficiente. Não, porra. Burra pra caralho, mano. Ae. Agora vamos devolver os postes aqui. Aqui. Aqui, aqui e aqui. Tá certo? Ah, ele não tá entregando. Burra pra caralho. Aqui. Ae. Cara, muita coisa pra pensar no Bob's Mod. Muita entrega. Temos placa de silício. Deixa eu ver como é que faz o wafer. É só placa de silício aqui. Nossa, é bem mais fácil. Eu acho que eu vou deixar a placa de silício no main bus. Talvez eu refaça isso aqui tudo aqui alinhado com as fornalhas. Eu vou ter que pensar um pouquinho mais a respeito. Deixa eu pensar aqui, pessoal. Eletrolizadores. Eu passo... Dá pra fazer, hein? Olha, ele devia ter feito pra cá. Devia ter descido a parte de cloreto de calço pra baixo. Descer pra cima também fica feio, né? Mas é isso, pessoal. A farm de placa de silício ficou dessa forma, tá? Já tá ficando legal. Eu vou estudar as receitas aqui com calma. Olha a quantidade de mineradora que tem aqui, meu. Caralho. Eu vou estudar aqui e ver se eu consigo já começar a trabalhar com robôs. Facilitaria gigantescamente a nossa vida. Ó, que robô porte. Baú robô. Que porra é essa? Mas vamos falando por aqui, pessoal. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Se não é inscrito ainda, não deixa de se inscrever. É só descer a tela e clicar no se inscrever rapidinho. Não custa nada e é muito importante pra mim. A mesma coisa, o like. O like é muito importante, é de graça e é muito valioso pra mim. Cada like é extremamente valioso. Eu agradeço demais por tudo. E por todos que me apoiam, tá? Cada like, cada comentário. Tudo é muito valioso, muito precioso. E grande abraço. Bom jogo a todos. Falou, valeu, tchau. Vida spacar na desta. E aí Pai pra lá. Tchau, tchau tá? Bai請 salna bot. Tchau lá. Pobo-es